Mas a gente já fez duas leitinhas aí que fizeram, e algumas pessoas que acham que a gente não tem nada. A gente vai ficar de pé, pés unidos, estamos me ouvindo bem? Vamos ficar na posição da montanha, é uma prática do yoga pela manhã e lá pelas 18 horas é uma boa prática, então aqui relaxando os ombros, abrindo bem o peito, deixando o coração expandir, junto com a respiração, contrai a parte da frente da coxa, contrai glúteos, abdômen, sugando o baixo ventre e respirando, sentindo o seu corpo e a firmeza do seu corpo, então vamos vocalizar o mantra OM, inspirando. Desculpe, desculpe. Amém. 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 Agora é que respira, abre os olhos, eleva todo o corpo, estende os braços acima e sobe na ponta do pé, em equilíbrio, relaxa os ombros, estende os braços, desce todo o corpo, solta lá na frente, relaxa, afrouxa as costas, solta o pescoço, cabeça, sobra suavemente os joelhos, ativando bem a coluna, agora você vai agachar seu quadril, olhando lá para frente, vai apoiar a mão, vai caminhar lá para trás, ficando em quatro apoios, desce na força do braço, inspira o arco, leva os ombros bem para trás, contraia glúteos, adome, respira fundo, vamos ficar cinco respirações nessa posição, puxa bem o ar, contraia firme, coxa glúteos, abdome, respira, firmeza na posição, abrindo o peito, aí você agora sobe o seu quadril, fica na posição de quatro apoios, altera um calcanhar e o outro, alongando bem a posterior, respira, solta a cabeça, firmeza na posição, aí colocamos lá o pé esquerdo e levamos o direito à frente, posição do guerreiro, subiu o corpo, inspira, vamos ficar cinco respirações, estendendo bem o joelho de trás, firmeza na posição. aí você desce, gira o pé lá atrás, dois pés para trás, desce na força do braço, respira o arco, expira o arco, sobe o quadril, agora pé direito, um passinho curto, esquerdo lá na frente, sobe no guerreiro, firmeza, cinco respirações, e desce, gira o pé, dois pés para trás, desce na força do braço, respira o arco, respira o arco, sobe o quadril, agora você senta lá nos calcriares, relaxa os ombros, olha lá para o meio das mãos, leva uma das pernas para a frente, encaixou a perna, e aí vai descer lá para a frente, relaxando o corpo em cima da perna, só descanse, respira, respira profundo, essa vai ajudar a abrir bem o quadril, também abrindo bem a pele, abrindo bem a pele. e aí retornamos e trocamos de lado. firmeza nos braços, ajusta bem a posição, primeiro ficamos um pouco lá em cima, para depois descer. e a gente vai sentindo o peso do corpo, e agora descemos, relaxamos lá na frente, abrindo o quadril, respira bem o fundo, Segundo, sente o seu corpo. A prática do Yoga é uma conversa pessoal com o seu corpo. E esta conversa pessoal não é só com o corpo. Também com as emoções e também com a mente. Aí você retorna. E vamos agora apoiar a mão no chão, dar um passo para trás e ajustar nesta posição. O quadril já está abrindo, então nós vamos fazer um movimento suave, subindo um calcanhar e o outro. Esta posição ajuda a melhorar a flexibilidade dos tornozelos, dos joelhos, do quadril e da coluna. Agora apoiamos a mão nos joelhos, subimos até o meio. E aí subimos mais um tanto. E aí estamos de pé. Movimento quadril para o lado e para o outro. Toda esta sequência ajuda a melhorar bastante a vitalidade. Agora vamos girar. O máximo lá para frente. E o máximo lá para trás. Só a cabeça não movimenta, só o quadril. Então vamos girar. Máxima amplitude, respiração e movimento. Aí vamos para o outro lado. Aí para um lado e para o outro. Agora deixe os pés assim, calcanhares unidos. Pés em V. Dobre os joelhos. E aí vamos para o equilíbrio. Elevando uma das pernas, dobrando a outra. Ponto fixo, respiração ativa. E aí desceu. Então, fazendo o passo da queda, uma dança. Vai para o outro lado. Fixando um ponto. Trocamos. Solta primeiro os ombros. Solta primeiro os ombros. E aí vamos mais uma vez para cada lado. Fixando um ponto. E o pé vai procurando o equilíbrio. E desce. Do outro lado. Toda posição de equilíbrio gera a melhor concentração. E desce. Solta bem os ombros. Segundo. Segundo. Entrelaça as mãos lá atrás. Estende. Abre o peito. Deixa os pés lá dentro do quadril. E aí vamos alongar todo o corpo para frente Solta a cabeça, leva o braço lá para frente Respira intenso Cada vez que solta o ar, leva o braço mais para frente E aí retorna subindo Mantenha o peito aberto Joga o peito lá para frente, ombros bem para trás Suba o abdômen, respira E agora sol Então agora movimentamos todo o corpo Cabeça acompanha o movimento Sobe o calcanhar e o outro Os braços até tocam um pouco o corpo E aí vai cessando o movimento devagar Pés paralelos, largura do quadril Vamos dar aquela espreguiçada Respirando, eleva os braços Encaixa o quadril Estende os joelhos Contraia glúteos, abdômen Respiração ativada Ativa Desce lateral Sentindo a firmeza Sentindo a firmeza Da cintura Retorna ao centro Inspira Desce para o outro lado Sempre continua a respiração Respiração sempre ativa E volta ao centro Desce os braços Respirando Sempre E vamos mais uma vez para cada lado Firmeza nas duas pernas Estende bem o braço Respira lá para a palma da mão Volta devagar Vai para o outro lado Contraia as duas coxas Olha lá para a palma da mão Firmeza na posição Retorna ao centro Respira Concentra E agora temos um passo bem longo Da lateral Pes afastados Estão penhando um pouco para fora E descemos Vamos alongar As pernas E relaxar as costas Fica lá na posição Respirando Sinta que os seus pés Estão firmes no chão Sem deslizar Vai relaxando E respirando Agora você vai tirar Um pouco do afastamento Até sentar Aí sentamos Vamos trazer os pés unidos E vamos mover A soltura do quadril Você vai estender uma das pernas E vai trazer a outra Bem em cima da coxa Vai dar mais uma movimentada Abrindo a pelve Então a prática do yoga é uma prática sistemática Regular e diária A cada vez que você pratica Você aprende Memoriza E volta A repetir os exercícios Para um melhor aprendizado Para um melhor aprendizado Vamos agora mudar para o outro lado Então o quanto podemos praticar Então o quanto podemos praticar Quanto mais Melhor O ideal O ideal é você praticar Todos os dias Aí a resposta É Muito mágica Então tudo o que você aprende Então tudo o que você aprende aqui Agora Você pode colocar em prática No seu dia a dia Então soltamos um lado E soltamos também E soltamos também o outro lado Agora Você vai recolher um pé no períneo Vai segurar todo o nozelo ou o pé E nós vamos fazer Um grande alongamento lateral Então vai estender o braço E vai olhar para a palma da mão E vai alongando Sentindo a soltura Da lombar A respiração bem ativada Peito bem aberto E vai olhar para a palma da mão E aí retorna Trocamos para o outro lado E aí vamos Descer lateralmente Para o outro lado Sentindo a lombar Abrir Criando espaço interno No seu corpo A respiração ativada Ajuda a criar esse espaço interno E aí retorna E aí retorna E aí retorna devagar Cruzamos as pernas Relaxa Relaxa Todo o corpo na frente Observa A sua coluna lombar Relaxando Descansando 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 Então Um corpo Distensionado Gera melhor concentração O corpo distensionado Evita Evita Conflitos internos E a vida Se torna Uma respiração Uma boa qualidade Uma boa qualidade Vital Conforme você respira Relaxa mais O seu corpo lá na frente Sentindo alongar Bem as suas costas Também você vai observar Que a região Do quadril Vai descansando Vai relaxando E aí você retorna Devagar E vamos para o outro lado Também Para soltar De forma integral Todas as suas costas Então agora você vai Descer devagar Para o outro lado E vai observar Essa soltura E essa relaxação Respira Descansa Respira profundo E observa Observe-se Observando Quando você observa Este espaço Interno Então você Entra em concentração E agora Retornamos Devagar Nós vamos fazer Uma torção Recolhendo Uma das pernas Ao períneo A outra cruza Por cima Vamos abraçar Bem a perna Com firmeza E vamos Com a outra mão Lá atrás Olhando por cima Do ombro Lá atrás Respirando Abrindo o peito Sentando 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 Bem O quadril No chão Mantendo a firmeza A postura Erreta Esta faz Uma boa Correção Correção Postural Cada vez Que você Solta o ar Torce Um pouco Mais Criando Espaço Interno No seu corpo Aqui Você vai Observar Que todas As posturas Anteriores Ajudaram A chegar Nesta posição E aí Retorna Devagar Trocamos Para o outro Lado Sempre Criando Espaço Dentro da Respiração Um pé No períneo O outro Cruza Por cima Da perna E aí Realizamos Para o outro Lado Peito Aberto Abraçando Firme A perna Abre o peito Respira Sente A firmeza Do seu corpo Coluna Bem ereta Aline Os seus Ombros Queixo Por cima Do ombro Lá Atrás Mantendo A posição E aí Retornamos Vamos fazer Essa mesma Torção Agora Deitado Que aí Fica Bem mais Relaxante Agora O sol Já chegou Então Aí Nós vamos Deitar E aí Vamos Primeiramente Abraçar As pernas Vai colar A coxa Lá No ar Dorm Vai fazer Um movimento Suave Para um lado E para o outro Massageando Massageando As costas Esta também É uma forma De criar Espaço Interno Agora Eleva A cabeça Em direção A joelhos Abraça firme As pernas Agora Soltei As pernas Vou apoiar A planta Do pé No chão Vou apoiar O calcanhar Em cima Da perna E aí Vou Fazer Uma torção Lateral Vou Deitar O joelho Olhando Para o braço Contrário Onde Estão As pernas Relaxa Respira Solta Os ombros E vai A outra mão Segurar A perna Fazendo Uma alavanca E realizando A torção Observe As suas costas Soltando Através Da respiração Criando Espaço Interno No seu corpo Respira Lenta E profundamente Retornamos Devagar E vamos Trocar Para o outro Lado Apoiando O pé Em cima Da perna Vamos Girar Todo O quadril Deitando O joelho Lá No chão Relaxando Os ombros Respirando Então O que fica No chão É a lateral Do quadril E os ombros Respiração Ativa Firmeza Na posição A torção Vai desde O hipópsis Até A base Da cabeça Então Você vai Girar O queixo Para a mão E vai Sentir A abertura Da lombar Respirando Sentindo Seu corpo Retornando Devagar Nós vamos Agora Para a última Posição De hoje Que é a Parada De ombros Que ela é assim A gente dá Um embalo Para subir Apoia toda a palma Da mão Lá na lombar E vai Respirando Então Aqui A gente faz Todo o retorno Venoso Trazendo o sangue Para a Parte superior Do corpo Do corpo Então A gente começa Com as pernas Lá em cima Depois Podemos também Baixar as pernas Até o meio Ou levar Os joelhos Para a testa Então Ficamos Alguns momentos Nesta posição Desfrutando Sentindo calma E tranquilidade Também Uma forma De descanso Tod carreira Razão Tod 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 Vamos descer devagar, no rolo, queixo no peito. E vamos sentar por alguns instantes, apoie a mão lá atrás, joga o peito lá para trás, com a cabeça para trás. Simplesmente deixando o coração bem aberto, jogando os ombros bem para trás. Abrindo o peito, contraia o umbigo bem para dentro. E agora você retorna com a coluna reta. Feche os olhos. Sinta a sua energia, a palma das mãos. Estamos chegando ao final da nossa prática de hoje. Vamos encerrar nossa prática com o mantra da paz. Inspirando. Aum Shanti 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 Então, agradecendo este momento, agradecendo esta prática de yoga, agradecendo aos mestres ancestrais. Então, até a próxima aula, com bastante força e energia. Gratidão pelo momento compartilhado.